E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Sou Fernando Farias, estamos aqui mais uma vez no meu canal, no nosso canal pra falar de música, pra tocar, né? Estou um tempinho parado, sem gravar aqui no YouTube, mas não ocorreria imensa e agora vou voltar, tá bom? Então se não foi seu pedido ainda, faça! Vamos voltar com a música do Vitor? Olha só a mensagem dele. Ótima aula! Isso ele tá falando da aula do Adão Negro, da música do Adão Negro e pedindo a música Labelle Dejur. Então Vitor, um abraço, seu pedido é uma ordem. Vamos lá pra Labelle... É isso aí gente! Essa música, a maneira que ele faz é um pouco diferente. Eu faço mais simples, mas a célula é o baião, então a gente tem que fazer... A célula rítmica é essa. E aí no violão a gente faz... Bem parecido, né? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e o sol. Quem achar mais fácil é só arrastar, né? Do Fá pro Sol, só faz correr a mão, duas casas. Ou pode fazer assim. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Vamos à batida? Como eu falei antes, a batida tem que ser como o baião, a célula. Eu sugiro que a gente pegue isso sem acordes. Então a gente pode fechar aqui a mão. Abafando todas as cordas. E na mão direita, você utilizar o polegar. Dedo indicador, médio e anelar vão estar nas três de baixo aqui. Então, um pra cada corda. Corda Sol, corda Si e corda Mi. Duas vezes no polegar e uma vez em baixo. Vamos fazer algumas vezes. Três, quatro... Depois que tiver fácil você fazer essa batida, aí a gente coloca os acordes. Certo? Como seria com o Dó Maior? Olha só. Continuando aqui na quinta casa, o polegar. E nas três de baixo, no Sol, no Si e no Mi. O indicador médio não é lá. Vamos lá. Três, quatro... Percebam que sempre eu descanso o polegar na corda de baixo. Tá? Eu não tô tocando ela, então... Ó, o dedo polegar descansa. Quando a gente vai pro Mi, a diferença, né? A gente mudou aqui o acorde. É que a gente vai tocar esse polegar na corda de cima. Você tá na quinta. E aqui em cima, vai pra sexta corda. E aí... Aqui embaixo continua também as três. E vai ficar bonito. Vamos fazer essa troca de acordes entre o Dó e o Mi menor. Dó, três, quatro... A dica pra ficar mais legal é você... Quando for para o Ó, se tá no Dó, o polegar, ele vai abafar. O polegar da mão esquerda, ele abafa aqui o Mi. Senão ele fica suando, ó. Na hora do Mi, a gente tira. Quando volta pro Dó, pra esse Mi não ficar suando, é interessante a gente abafar. Só encostando o polegar. Tá bom? Mas isso é um detalhe. Vamos então... Não precisa agora praticar a música toda. A gente vai fazer o início. Que é Dó, Mi menor, Dó, Mi menor, Lá menor, Mi menor. É isso? Lá menor, Mi menor. Fá, Sol e volta pro Dó. Certo? Vamos mais lento. Mas tentando manter a cadência. E a batida com o tempo certinho. Vamos lá, vamos juntos. Três, quatro... Lá... 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 Lá menor. Massa! A diferença é só no Sol. Quando a gente chega no Sol, a gente precisa meio que dar uma pausa, né? Deixa a nota suando e volta pro Dó. Como é isso? Ó, então no Fá... Lá, Lí, Dí, Jú... Então você faz normal... Fá, né? Polegar duas vezes, puxando. Uma. E depois só com o polegar todo pra baixo. Ou o indicador todo pra baixo. Pode ser também assim, né? Mas eu uso o polegar, certo? E aí vai pro Dó. Dá o tempo e vai pro Dó, né? Ah... Lá, Lí, Dí, Jú... Beleza? É isso aí, gente. Gostaram da aula? Façam como o Vitor. Mandem a sugestão da música de vocês. Acredito que a maioria já pegou pestana, né? Já não tá mais tão difícil. Então a gente pode ampliar esse repertório. Pegar samba. Pegar bossa nova. Pegar mais músicas de Nath Roots. Pegar Djavan, né? MPB, enfim, o canal é nosso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz e... Até mais! Tchau, pessoal. Obrigado.